Amanhã o Londrina parte para Minas Gerais, onde tem mais um desafio pela Série C do Campeonato Brasileiro. A repórter Larissa Trevisan acompanhou o treino de hoje. Quinta-feira reservada para os últimos ajustes, antes do Londrina viajar para enfrentar o Tombense, lá em Minas Gerais. E uma derrota não está nos planos do técnico Cláudio Tenkat, que quer voltar de lá com pelo menos um pontinho. Já que é um estádio, pelo que a gente observou, gramado bom, um ambiente ótimo, não tem pressão de torcida, então acho que é um ambiente favorável para que o Londrina possa fazer um grande jogo. A boa notícia é a volta do meio a Zé Rafael, que treina normalmente desde a semana passada e que deve atuar por pelo menos 45 minutos. A outra opção é Júlio Pacato. Com relação ao Zé Rafael, ele treinou normalmente, já vinha fazendo alguns trabalhos técnicos semana passada. Essa semana a gente já conseguiu colocá-lo nos trabalhos táticos, então ele se comportou bem, mas é um atleta que não vai suportar 90 minutos. Então, automaticamente, a indefinição é essa. Se ele começa jogando, você vai entrar depois no decorrer da partida. A equipe viaja nesta sexta cedinho e enfrenta o Tombense no sábado, às seis e meia da tarde, em Muriaé, no estádio Soares de Azevedo. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá.